Você vai ver imagens de 365 dias que marcaram nossas vidas, 365 dias que nunca iremos esquecer, 365 dias inesquecíveis. Política, acidentes, cotidiano, economia, olimpíadas, um ano que nunca vamos tirar de nossas memórias. Um ano em que a gente teve altos e baixos, tivemos alegrias, sorrimos, mas também as lágrimas também desceram por conta de tragédias que marcaram nossos corações. Música 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 Os fatos que marcaram o ano em diversos cantos do Recife, região metropolitana, estarão aqui na Retrospectiva 2021. A retrospectiva de um ano inesquecível. Você só vê aqui no seu ponto da notícia, coisa que você não pode pensar. Música Música